E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é a Twin Prime, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês o Minecraft, um jogo novo, na verdade ele é um jogo que tá em beta ainda, é um jogo bem legal, que lembra muito Minecraft, lembra muito Minecraft, você não pode lembrar disso. Bom, o GameGraft é um jogo de tiro em primeira pessoa que utiliza o estilo Voxel, por isso que ele lembra tanto Minecraft. Nesse jogo você tem as armas, as granadas e tudo mais de um bom FPS, combinado com a possibilidade de construir objetos, como vocês podem ver. Bem, aí no fundo tem alguns gameplays que eu gravei na Open Beta. Como você pode fazer pra jogar? Eu vou deixar o site aqui na descrição, você pode ir lá e se registrar pra Open Beta, ou você pode comprar o jogo antecipadamente, e daí você já garante uma DLC e um set novo que vão chegar pra você junto com o jogo assim que ele for lançado. Bom, uma das coisas que eu reparei lá é que o jogo ele tá mais barato do que era antes, ele tá por 10 dólares, em torno de 20 reais você vai conseguir comprar de boa esse jogo, e provavelmente se você tá interessado nesse jogo, compra ele agora, porque o preço vai aumentar quando o jogo for lançado, é a mesma coisa que o Minecraft. O Minecraft quando tava em beta, eu paguei 32 reais nele. Hoje ele tá, aí você vê 60, 70 reais, já não acho que vale mais o preço dele. Bom, quando você se inscrever pra Open Beta, ainda não tá certo se você vai poder usar sua conta do Open Beta pra jogar e quando o jogo for lançado, ou não, mas provavelmente você vai ter que comprar o jogo quando ele for lançado. É isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo, o nome dele é GunCraft, o site vai tá na descrição, e esses são alguns gameplays dele. Esse seria um vídeo bem rápido, só pra apresentar esse jogo pra vocês, porque eu acho que vocês provavelmente iriam gostar. Então é isso aí, valeu pra quem assistiu, eu conto com o like de vocês, falou e fui!